Bom, eu vou mostrar aqui como que faz pra trocar o plano de fundo do multimídia de 9 polegadas do Argo e tinha algumas dúvidas aí sobre um outro vídeo que eu fiz de colocar foto do pendrive e tal e como que faria pra mudar, né? Que algumas pessoas não conseguiram. Eu, mexendo mais um pouco aqui, eu cheguei a conferir que fotos do pendrive ou talvez do cartão não tem como colocar em plano de fundo uma foto específica que você tenha no seu pendrive, mas tem outras opções. Quando você pesquisar em alguma imagem na própria internet, você consegue pegar essa foto e colocar de plano de fundo. Mas como que tem que fazer? Por exemplo, eu coloquei no navegador ali do Google normal pra uma imagem de Argo. Aí ele apareceu uma imagem das várias que aparecem, né? E aí entrou, você clica na imagem e você vai em Visitar, que daí ele entra no site que essa imagem tá disponível. Mas aí não são todos os sites ou todas as fotos que você consegue colocar mesmo assim. Vai ter que ver se aquela foto que você quer ali, que você acabou de ver, o tema de fundo, se você vai conseguir baixar ele pra ficar em plano de fundo ou não. Apareceu essa foto aí, por exemplo, pode ser qualquer outra foto. Quando você clica na foto e segura, aparece essa mensagem. Já apareceu ali, ó. Definir como plano de fundo. Clicou, ó lá, definindo como plano de fundo. É papel de parede. Então assim, assim que apagar aquilo dali, provavelmente a imagem já vai tá no plano de fundo do multimídia, ó. Ele apagou, continua no site normal. Agora eu vou voltar aqui em cima no home, né, na casinha ali. E a imagem tá de plano de fundo, tá? Mas vamos dizer que eu não quero mais essa imagem, eu quero outra. Eu quero trocar. O que a gente faz? A gente entra na configuração. Vamos vir aqui, ó. Geral. Restaurar plano de fundo. Quando você restaura o plano de fundo, logicamente ele vai voltar na imagem original do aparelho, sem nada, ok? Mas aí se você quiser colocar uma foto, por exemplo, de alguém, o certo seria colocar, pegar essa foto, uma possibilidade, tá? Como do pendrive não dá, a gente coloca uma foto do Facebook ou de alguma outra rede social que você consiga baixar, tá? Nem que você publique essa foto no seu próprio Facebook, só pra colocar de plano de fundo e depois tire, né? Senão é uma foto que você quer que fique exposta, assim, pra todo mundo. Aí, por exemplo, aqui, ó. Eu vou vir no menu aqui de novo e vou entrar aqui na internet, tá? Tá ali no site da Quatro Rodas, mas eu já tô com o meu Facebook aberto em uma imagem qualquer. Então, como que eu faço pra pegar essa imagem aqui, uma imagem qualquer que você queira, ou talvez uma foto, como que eu faço pra colocar ela? Eu abri ela no Facebook e aqui embaixo, ó, aparece ver no tamanho original. Quando você clica no tamanho original, ele abre praticamente na tela inteira. Aí você consegue segurar novamente, definir como plano de fundo. Aí, essa imagem agora vai ficar no plano de fundo do multimídia. Então, assim, quando tem foto em cartão de memória, que é o SD que vai atrás do aparelho aqui, ou quando é USB, você segura, ele não te dá a opção de salvar foto como papel de parede. Na internet, sim. Mas aí você tem que procurar uma imagem, entra no site que ela tá, clica e segura. Se não aparecer nada, é porque o site não libera baixar essa foto pra você conseguir colocar de papel de parede. Ou você entra no seu Facebook, em alguma rede social e faz da forma que eu fiz aqui, ó. Como ele já abriu aqui, ó, vou voltar no menu e ele voltou com a tela de papel de parede, tá? Então, já tá com a imagem nova de papel de parede, salvo na tela, certo? Então, eu vou restaurar aqui, mas era só pra tirar essa dúvida. Algumas pessoas perguntaram como que fazia isso nos comentários dos outros vídeos aí, ó. Ó, restaurou, vou voltar no menu e ele voltou ao normal, certo? Então, é... vai entrar... só repetir rapidinho. Vai entrar na internet, vai procurar aqui uma imagem qualquer, tá? Quando você abrir, você clicar nela e segurar, ele te dá essas opções. Salvar imagem é só salvar no próprio aparelho, a imagem vai ficar salva. Só visualizar em tamanho grande, né, que vai aparecer na tela inteira, certo? Certo, ó, clicou ali, ele vai abrir outra página com a imagem inteira reproduzindo ali. Tá demorando aqui porque a internet aqui não tá ajudando. Mas aí, vou segurar aqui de novo, ó, definir como plano de fundo e copiar link, né? Dele ficar salvo ali pra você copiar e colar o link em algum lugar. Então, assim, é um vídeo bem curto aí. Se tiver dúvida, deixa no comentário sobre esse tema. O que der pra responder aí, eu respondo. Então, imagem de papel de parede pro Argo, multimídia do Argo, 9 polegadas, tem que ser uma imagem da internet. Não tem como pegar uma imagem do pendrive ou do cartão SD, ok? Qualquer coisa é só comentar, curte o vídeo, se inscreve. Fiquem com Deus aí. Já agradecendo aí a todas as pessoas que já se inscreveram, curtiram, comentaram, criticaram. E também as pessoas que deixaram suas dúvidas aí, deram opiniões. Então, vamos seguindo em frente aí com novos vídeos aí. Obrigado, valeu!